Vamos lá, então espero que vocês tenham separado aí os seus palpites, vou começar na mesma ordem da apresentação, mas primeiro AFC. Então Mia, conta pra gente primeiro quem você acha que vão ser os campeões de divisão, pelo que você viu até aqui. Vamos lá, vamos começar. Você quer que eu comece por alguma divisão específica? Pode ser de cima pra baixo aí no que você estiver olhando. Leste pra oeste talvez, né? Tá, então vamos lá. Quem eu acho que vai, quem eu acho que vende? Vou começar pela AFC West, que quem leva, na minha opinião, meio óbvio, é o Chiefs. Na AFC Norte eu vou apostar no Ravens. Na AFC Sul eu aposto no Colts. E na AFC Leste eu ia falar o que Deus quiser, mas eu vou de Dolphins. Você acha que os Colts vão passar os Jaguars ainda? Acho. Ó, esse é o palpite ousado da Mia, hein? Tem essas... Gardner e Minshew vai então dar um problema com o seu estime. O Borogodó de Gardner e Minshew, entendeu? Muito bem. Então, Mari, os seus classificados da AFC, os campeões de divisão. Cara, eu acho que eu não sou adepto. Eu acho que quem tá na frente agora é o pessoal que vai levar. Porque uma coisa é tu tirar uma vitória de vantagem, mas tirar duas, contar que o outro time vai tropeçar duas vezes. Tu ainda vai ganhar duas vezes a mais, eu já tô achando demais. Então, acho que vai dar Chiefs, vai dar Ravens, vai dar Jaguars e vai dar Dolphins. O Chiefs e o Ravens eu tenho certeza absoluta. Agora, o resto, eu não tô assim. Acho que vai, entendeu? Lucas, concorda com a Mia, com a Mari ou tem um palpite diferente? Se os Texans tivessem ganhado do Jacksonville e do Jaguars nessa última rodada, eu teria apostado nos Texans, mas eu vou com a Mari e Ness, porque as divisões, principalmente nos duelos divisionais, né? Você pega os Dolphins que estão 3-1 na divisão, os Ravens são 3-2, os Jaguars estão 4-1, ou seja, a maior discrepância entre os líderes de divisão na EFC, junto com o Kansas City Chiefs. Então, acho que vou seguir essa linha da Mari, esse mesmo pensamento. Então, já vou deixar você começar agora com os palpites para o Wild Card da EFC. Então, os três times que você acha que vão classificar e, principalmente, a pergunta que parou o Brasil nessa segunda-feira. Buffalo Bills, vai para os playoffs? Sinceramente, não acho que vá. Desculpa, os... Os que concordam com o Paulo Antunes, com essa discussão que parou o Brasil e a internet, quebrou a internet de ontem para hoje. Mas quem perdeu tem no Instagram lá do The Playoffs, hein? Junto com o pessoal do Interceptados. Verdade, quem perdeu... Como foi esse debate no ESPN League, pode vir lá nessas redes sociais, lá no nosso Instagram. Mas eu acho que os Steelers vão classificar, graças a Mike Toney, não desacredito, tá? Broncos vão classificar. O que os Broncos estão fazendo realmente é absurdo. E os Texans com C.J. Stroud. Acho que os Texans com C.J. Stroud ainda vão conseguir, pelo menos, essa sétima vaga dentro da EFC. Muito bem. Acho que Broncos é o mais difícil, ou talvez o mais zebra, assim. Mas se a gente olhar o que eles estão fazendo nos últimos jogos, isso faz sentido. Mari, os seus três classificados no Wild Card? Eu concordo com os Steelers e Texans, mas eu acho que fica Colts e o Broncos não vai ser assim... Não vai ter o gás até o final. Os Colts estão com moral com vocês. A Mia já colocou os Colts nos playoffs pela divisão, então agora os outros três, Mia. Vai o Jaguars, vai o Pittsburgh Steelers e vai o Denver Broncos. Muito bem. Depois vocês cobrem eles aqui. Eu vou deixar os meus também, para depois não dizerem que eu fico que nem o Ariaguiar lá, que ficou só olhando e não participa da discussão. Olhando para o nada, pensando em tudo. É. O Ari, ele estava preocupado com o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro não estava jogando naquela hora, mas o Cruzeiro ainda ganhou o jogo. Para mim, os campeões de divisão vão ser exatamente os que estão agora também. Dolphins, Ravens, Jaguars e Chiefs. Não vai ter mudanças. Agora, no Wild Card, eu vou dizer que eu sou o Team Paulo Antunes, nesse caso. Então eu acho que os Bills vão se classificar. Não sei como, mas vão, porque eu não consigo acreditar nos Bills fora e os Colts classificar. Os Browns classificados. Então, não sei se vai ser em quinto, tá? Eu estou falando jogando três aqui. Pode ser em sétimo. Mas acho que os Bills vão se classificar. E eu acho que, realmente, quem pegar os Bills nos playoffs não vai gostar nem um pouco, né? Porque, provavelmente, vai ser um time de boa campanha, né? Vai ficar muito chateado de ter que enfrentar os Bills para um time forte, né? Pelo menos na teoria. Apesar de não estar jogando tão bem. Mas jogou bem esse jogo contra os Eagles. Realmente jogaram bem. Mas, então, vamos lá. Bills, Texans e acho que os Steelers serão os classificados aqui da UFC. Agora, vamos lá. Voltando para... Voltando, não. Indo para a NFC agora. Onde não tivemos polêmicas aí nesta segunda-feira. Mas, Mia, começa novamente aqui falando para a gente os seus campeões de divisão na NFC, por favor. Olha, está bem desenhada a NFC, né? Vai Philadelphia Eagles. Vai... Vou colocar campeão de divisão Detroit Lions. Vai o San Francisco Four Niners. E na NFC Sul-Sul vai o Atlanta Falcons, porque tem que ir alguém. Exatamente, né? Então, Eagles, Lions, Falcons e Niners. São os que estão agora mesmo, né? Mário e Lucas discordam disso? Eu vou botar uma fé no teu Saint. Em vez dos Falcons. Mas eu preciso me retratar aqui, porque eu acabei de olhar os comentários. Estão dizendo que eu estou de azul em homenagem ao Grêmio. Eu estou de preto, tá? De preto e luto pelo Inter. Eu adoro o que as cores da Mari sempre causam, né? Na live. É a coisa do quarto. As cores da parede, né? É. O azul da parede a gente já discutiu, tá? Mas, assim, o Inter foi campeão estadual feminino. Eu não sei do que vocês estão falando. Não, era do masculino, mas não importa muito. Ninguém liga para futebol masculino. Aqui a gente só assiste feminino. Isso, isso. Mas, e aí, Mari? Então, você muda só os Saints pelos Falcons, é isso? Eu mudo os Saints pelos Falcons. E o Lucão? Cara, acho que não dava muito para fugir do que a Mia trouxe. Porque os Saints, na hora que parece que vai, não vai. A defesa, quando parece que está indo, para de ir. Então, vamos ver se o Bijan Robinson continua sendo ativado aí. Os Falcons conseguem levar a divisão que alguém tem que levar, que nem a Mia disse. Bom, eu vou concordar com a Mari, né? Porque temos que manter a força dos Saints aqui. E aí fica, pelo menos, empatado, né? Então, concordo com as demais divisões. Mas vejo os Saints ganhando a divisão, assim. Mas, assim, se ganhar é porque alguém tem que ganhar mesmo. Porque nenhum dos times faz por merecer neste momento. Então, agora os classificados de Wild Card e Lucas. Wild Card, Cowboys. Mas, infelizmente, por mais que eu não queira, obviamente, os Cowboys classificam. Eu estava com uma fézinha no Minnesota Vikings. Mas, depois de quatro interceptações contra o Chicago Bears, ficou um pouco difícil. Então, eu vou botar essa fézinha no Saints, por causa da tabela, tá? E enunciaram o Seahawks. Mas, mesmo eles perdendo para os Rams duas vezes na temporada. E mesmo que essa briga seja um pouco parelha. Acho que os Seahawks ainda conseguem levar a vaga. E aí, Mari? Pô, o Cowboys não tem como fugir. Para mim, eles já estão dentro. Mas, eu vou botar os Vikings ainda. Porque, cara, os Vikings é aquele time que eu acho que sempre é uma falsidade. E, no fim, mesmo assim, eles conseguem chegar em algum lugar. Então, eu acho que eles ainda vão chegar em algum lugar. E, mais por torcer mesmo para o rival se ferrar do que por acreditar que ele vai se ferrar. Eu vou botar os Packers em vez dos Vikings. Obrigado, viu? Eu sei. É uma vitória garantida em playoff, né, miga? Em vez dos Seahawks. O Cowboys e Packers se cruzaram no meu caminho. Eu estou tão feliz, gente. Eu estou tão feliz. Eu queria que o Packers pegasse o Cowboys. Porque, daí, a freguesia fica... Mas, como isso não vai acontecer? Então, concorda com o palpite da Mari, Mia? Vou de Dallas Cowboys também. Só que eu vou de Seattle Seahawks. Mas eu vou pôr o meu pecão no rolê também, vai? Já estamos aqui mesmo. Muito bem. Não tem por que não sonhar nesse momento, né? Sabe por quê? Porque, assim, daqui para trás, a gente já se embolou na escolha do draft. Então, agora vai, entendeu? É, vai. Deixar o Lobby jogar um jogo de playoff, né? Quem sabe mostrar aí do que é capaz. Não, e o pior que eu acho que vai ser isso mesmo, viu? Porque eu não sei se confio muito nesse Minnesota Vikings com o Joshua Dobbs. Que até já mostrou algumas virtudes. Mas ele é um jogador freestyle, né? Não é um quarterback de altíssimo nível na NFL. Eu acho que até ele jogou melhor no começo dele nos Vikings. Porque ele não precisava saber muito playbook. Não sabia os adversários. Os adversários, não. Os colegas de time. Então, jogou ali do jeito que ele gosta e deu certo. Agora que ele precisa se enquadrar num esquema e tal, não está dando muito certo. Então, eu acho que pode acontecer dos Vikings se darem mal. E aí, os Packers vão se aproveitar. Porque alguém também precisa se classificar aqui. E essa sétima vaga, provavelmente, vai ser um time muito abaixo dos outros seis. Com todo o respeito a quem se classificar, né? Mas dificilmente dá para imaginar um time que se classificar em sétimo aqui. Fazendo frente, por exemplo, o San Francisco 49ers, que hoje é a CID 2.